BOTMAN SOUND PROJETOS AUTOMOTIVOS Nutella, manha não entra não, se é a instrução de um profissional Estou em capa, cu gândurile esti, lupti singuri cu ele Tu pui se taci, dar de cea nu taci, niciodata A cea ne spune tot, e deodata Não sei mais fio, sou eu e e Când m-am facut tu, tu sou eu e e Não sei mais fio hãm facut tu aço Când m-am facut c Arabia Când m-am facut tu Aço Cute belo ashes Eu não tenho tempo, eu tenho tempo, eu sou meu meu amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau